Música Grupos de controle para diabéticos, gestantes e um diferencial, grupo para a saúde do homem. Toda essa assistência é oferecida aos usuários da unidade de atenção primária à saúde do bairro Cruzeiro do Sul. Esses trabalhos e todo o funcionamento da unidade foram conferidos de perto pelo prefeito Bruno Siqueira na tarde desta quarta-feira. Acompanhado do secretário adjunto de saúde Alessandro Campos e do subsecretário de atenção primária à saúde Tiago Horta, Bruno conversou com funcionários e pacientes. Discutiu ações promovidas com equipe médica e de enfermagem, conversou com representantes do conselho local de saúde, ouviu as reivindicações dos profissionais e dos usuários. Dona Cleusa Maria, de 63 anos, que mora no bairro A40, acompanha todas as atividades da unidade. Ela demonstrou satisfação com os serviços prestados. Essa aqui é 100%, entendeu? Equipe conserva isso aqui muito bem. Não tem unidade melhor. Para mim, a hora que eu preciso, estou sempre aqui. Excelente, nota mil. Gosto muito de ser atendida por todos aqui. A unidade é referência para os moradores dos bairros Graminha, Boa Vista e Bom Pastor. São mais de 7 mil pessoas que recebem atendimento de profissionais da unidade que funciona com equipe multiprofissional. Em seguida, o prefeito verificou o andamento das obras de revitalização da UAPS do bairro Marumbi, zona leste da cidade. A meta é garantir uma melhor estrutura aos usuários e profissionais, aproveitando melhor todo o espaço físico da unidade. A UAPS do Marumbi atende mais de 9 mil usuários que contam com três equipes completas do Programa de Estratégia da Saúde da Família. A presidente do Conselho Local de Saúde, Lindalva Mantovani, está acompanhando de perto cada etapa das obras. Muito boa essa obra. Essa obra foi uma obra grande e muito bom, porque nós aproveitamos todo o nosso terreno que a gente tinha aqui. As equipes estão trabalhando bem, tem tido pessoas da comunidade que nessas visitas vieram até a gente e falaram que estão tendo um bom atendimento. E o que acontece? Quando tem um bom atendimento, a tendência é aumentar a demanda. A equipe está completa, a questão de médicos está tudo dentro do organograma das unidades. Essa reforma é para ampliar, melhorando o acesso aos usuários, dando capacidade de ambientes para realizar todos os procedimentos necessários para as ações de serviço aqui na atenção primária. Nós estamos realizando essa reforma em paralelo com o horário de funcionamento, portanto fizemos uma escala para não desassistir a população no serviço enquanto a gente faz a reforma. Portanto, o que a gente espera ao final aqui é adequar essa unidade, gerando mais conforto, tanto para o trabalhador quanto para o usuário.